É mais ou menos assim, Prédio do Cruz, cidade onde eu nasci E lá mesmo eu cresci, lá tem vaqueira, boiador É terra de nosso senhor, de nordeste no batalhador E também trabalhador, Prédio do Cruz abençoada Por Jesus nosso senhor, no terreiro da usina tem a pé da turmalina Prédio do Cruz é minha vida, é no sertão da Paraíba Minha cidade querida, é no terreiro da usina tem a pé da turmalina Prédio do Cruz é minha vida, é no sertão da Paraíba Minha cidade querida